O que é o Hotel Estrela? Olha só para este hotel 5 estrelas, olha para isto, maravilha, olha para isto, maravilha, olha só para esta maravilha, aqui na Santa Olália, é o mestre de música. Por um bocadinho, o senhor já que é Jerónimo, não estava a querer deixar ela... É verdade, vá lá um beijinho, um beijinho, o beijinho quer mostrar ao senhor, não é assim, olha aí está, quero mostrar ao senhor que é Jerónimo. Tem mais! ... Está certo! Prima, já não há camisetas dessas! Não, já acabou-se todos! Nós também somos gorgoneiros! Filma aquele gordo na poteira, na poteca mexizada. Filma-lhe, aquele gordo na poteca mexizada. Filma-lhe. 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 Olha que estas duas aqui, já está ali duas. Esta rocinha aqui é danços. Andou à escola com o atolho e com o está aqui. Olha só para ela, a vida dela. É um iglo, não é? É quase tudo iglo. O António ainda está. Está. Estimul de xeai. Onde é? Acho que é preciso montar. De que era de montar? Este é o lexista. É o lexista? É o lexista. É o noce lexista. E nu? Este é o lexista. Este é o lexista? É o noce lexista. É o noce lexista. É o lexista. É o lexista. É o lexista. É o lexista. A vocês e vêsse daí, pá. Vem para filmar a volta. Vocês estão só a se trovar, pá. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou um pouco mais mais que beleza Da me tomo lé, o bonito Da me tomo lé, capa xeca 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 Eu sou um pouco mais que beleza Eu sou um pouco mais que beleza Eu sou um pouco mais que beleza Da me tomo lé, capa xeca Da me tomo lé, capa xeca Da me tomo lé, capa xeca Eu sou um pouco mais que beleza Eu vou ficar Por que este filme a escuro? Isto tem fã vermelhos Isto é fã vermelho Acho material muito sofisticado Acho material muito sofisticado Isto é uma Sony Isto é uma Sony Isto é uma Sony O medalhão da junta de freguesia Montlavara E são os prestais da Câmara Municipal de Seguro O nosso obrigado a este agente poder Aplausos pointada 3 Por na verdade Oscars Para a Fícica Estetal Teve Você Você Não Blood anship Queremos Não sei se pensar, vai-me, vai E o seu maior peito é sempre por amar Cuidado ali, o coração escojado É preciso, e porém, é que eu tenho que dar o coração E não se ouviu, Senhor, eu tenho que dar o coração Nós temos a sua crua, melhor que o meu amor E o meu querido é sempre louco por amar Meu coração é marido e pode levar Não consegue se pensar, vai-me, vai E o seu maior peito é ser louco por amar Não consegue se pensar, vai-me, vai-me, vai E o meu querido é sempre louco por amar E o meu querido é sempre louco por amar E o meu querido é sempre louco por amar Vamos lá! É o cão com uma canela junto. É o cão com uma canela junto. É o cão com uma canela. É o cão com uma canela junto. É o cão com uma canela junto. É o cão com uma canela junto. É o cão com uma canela. É o cão com uma canela. É o cão com uma canela junto. 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 Temos aqui as quatro pessoas. O cão com uma canela junto. É 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 o cão com uma canela junto.